Assaltado agora de manhã lá no bairro da Torre, um homem entrou lá no posto de saúde se passando por paciente, ficou lá no local por cerca de duas horas e quando estava prestes a ser atendido, ele anunciou o assalto e acabou roubando os pertences da recepcionista do posto de saúde. A polícia esteve lá nesse PSF que fica no bairro da Torre e disse que ele se aproveitou da ausência do guarda municipal que deveria estar lá na unidade, mas não estava. Portanto, esse fato que aconteceu lá no bairro da Torre e também lembrando que as repartições estaduais vão estar com ponto facultativo a partir de amanhã ao meio-dia e esse ponto facultativo segue até a quarta-feira de cinzas, né? Retorna aí na segunda e terça-feira, portanto, uma informação importante para você de casa. E olha, vamos seguindo, né? Falando de folia, porque ontem teve o acorde mirador.